Pessoal, ontem, né, nós tivemos a correção da atividade, certo? Até a página 87 da gramática, tá bom? Então, falei para vocês que nós iremos voltar, né, a página sobre concordância nominal, tá certo? Então, peguem a gramática de vocês e vamos lá, página 79. Nós já vimos, né, a concordância verbal. Vamos agora à concordância nominal, página 79. Aí, para cá, foi só uma página, certo? Foi a página 88. Quando a gente terminar de ler, de explicar, a gente vai para a correção. Quem é que pode aí dar início a essa leitura, gente? Na página 79, gramática. Vamos lá. Boa tarde, Isabela. Pessoal, página 79, gramática. Vamos iniciar, certo? Vou chamar de um por um, se puder ler, se quiser ler. Lê, se não quiser, me diz aí no chat, tá certo? Vamos lá. Página 79, concordância nominal. Vou seguir aqui a ordem, tá? No chat. Juninho. Alberto Júnior. Arthur. Gisele. Gisele, ok. Gisele Martins. Ok. Ian. Isabela Almeida. Ito Almeida. Pronto, Isabela, pois iniciamos. A concordância nominal segue a mesma logística lógica de contabilidade de da concordância verbal, mas agora, como o próprio nome anuncia, trabalharemos apenas com nomes. Dessa forma, aqui se estabelece a concordância em gênero e um número, ou só um número. Entre os nomes, de um lado ficam os substantivos, e os pronomes substantivos. Do outro ficam as palavras que se relacionam com eles. O esquema a seguir mostra a regra geral da concordância nominal. Muito bem. Aí tem aí um esqueminha, né? Só resumindo aí o parágrafo que a Isabela leu. Certo? Pessoal. As regrinhas de concordância nominal se relacionam, se parecem com as de concordância verbal. Uma única diferença, né? Concordância verbal, o nome já está dizendo. Verbos. E concordância nominal de nomes. O esquema mostra que no centro aí fica o substantivo, né? E pronomes substantivos, e tudo que pode se relacionar com eles. Pode ser adjetivo, pronome adjetivo, participio, alguns numerais e os artigos. Certo? O que vai mudar é isso. Concordância verbal relacionada a verbo. Concordância nominal relacionada a nome. Certo? Observe. Vai continuar, Isabelle. Posso? Termina, papai. A Inglaterra e a França. No início do século XX, dominava grandes extensões da Ásia, da África e da Oceania. No exemplo acima, vemos que o sujeito da oração é composto por dois núcleos, Inglaterra e França. Ambos os substantivos estão acompanhados do artigo. A que concorda em gênero são palavras femininas e em um número, cada um deles está no singular. Do mesmo modo, os demais substantivos do período determinam reflexão em gênero e número, ou só número, como no caso do adjetivo grandes, das palavras que se acompanham. Muito bem. É bem simples isso aí de se entender, né? A gente faz isso naturalmente. Os substantivos aí próprios, França e Inglaterra, são substantivos próprios que estão no feminino. Então, se esses substantivos são femininos e no singular, o que acompanha eles, no caso aí o artigo, também fica no feminino e no singular, certo? Só para dar início aí, para uma introdução desse assunto. Página 80. Joana. Importante. Quando um adjetivo se relaciona com substantivos de gêneros diferentes, a gramática normativa determina a sua flexão no masculino plural. As guerras e os desastres naturais são provocados por agentes diferentes. Observe que, no exemplo acima, o adjetivo provocados se relaciona simultaneamente com os substantivos guerras e desastres, algo diferente ocorre no período abaixo. Os explosivos e as armas químicas destruíram a Europa entre 1914 e 1918. Nesse caso, o adjetivo químicas está relacionado no feminino plural para concordar apenas com o substantivo armas. Essa reflexão nos permite concluir que as armas eram químicas, mas os explosivos não. Agora, veja, os explosivos e as armas químicos destruíram a Europa entre 1914 e 1918. Agora, ao observar a flexão no plural do adjetivo, podemos concluir que tanto os explosivos quanto as armas eram químicos. Como você pode ver, a concordância nominal depende do que se quer dizer, da informação que se deseja passar. Muito bem. Regra básica, né? Regra bem simples, que eu acredito que já foi falado, né? E que vocês também já conhecem. Essa regra é que se em uma frase eu tenho um substantivo, por exemplo, um substantivo está no feminino e um substantivo está no masculino. A palavra que vem em seguida, né? Vai ficar no masculino. Por quê? Porque eu tenho um substantivo feminino e um masculino. Aí a regra diz o quê? Se eu tenho um substantivo feminino e um masculino, certo? O meu verbo, a minha palavra que vem depois, vai concordar com o masculino. Porém, no segundo exemplo aí que a Joana leu, tem aí os explosivos e as armas químicas. Tia, mas se tem uma palavra no masculino e uma palavra no feminino, não deveria ser químicos? Porém, nesse exemplo aí, quando essa palavra químicas concorda apenas com o substantivo que está no feminino, que é armas, o que é que é química? Apenas as armas, certo? Agora, se você quer dizer que os dois, tanto os explosivos quanto as armas, são químicos, você usa a palavra no masculino. Tá certo? Aí sim, você estará concordando com os dois, com as duas palavras, com os dois substantivos, né? Então, acredito que não tenha dúvida em relação a isso. Mas se tiver qualquer dúvida, podem perguntar, tá certo? Até aí, tranquilo, né, gente? Porque agora a gente vai passar para os casos especiais de concordância, tá certo? Na página 81. Júlia Evelyn Pode ler Ok, Laura Lavinia Ok, gente Depois da Lavinia, Letícia Freitas É nesse bastante e muito, né, Tia? Essas palavras podem atuar na oração tanto como pronomes indefinidos quanto como adverbios. Essa última classe é sempre invariável, mas no caso de se apresentarem como pronomes, fazem a concordância normalmente. Durante a segunda revolução industrial, as empresas crescem muito. Adverbio. A guerra deixou bastantes feridos. Pronome, muitos. Após a guerra, bastantes países estavam destruídos. Pronome, muitos. Pode continuar. Obrigado, obrigada e obrigado. A palavra obrigado é a única que não concorda textualmente com o substantivo. De acordo com a gramática normativa, ela deve ser inflexionada no feminino ou no masculino, para concordar com o gênero de quem agradece. Assim, a norma culta, homens dizem obrigado e mulheres dizem obrigada. No entanto, essa distinção hoje é pouco usada. Mesmo em situações formais, assim é cada vez mais comum o emprego de obrigado, mesmo por mulheres. Muito bem. Gente. Vamos só ver aí nessa regrinha 1 e essa regrinha 2, certo? Regra 1 fala aí sobre o bastante, né? Que a palavra bastante, ela tanto pode ser usada como pronome indefinido, como essa palavra bastante pode ser usada como advérbio de intensidade. Qual a regra? Quando a palavra bastante está sendo usada como advérbio de intensidade, ela não varia, ela não tem plural, certo? É sempre bastante. Porém, quando a gente está se referindo à palavra bastante como um pronome indefinido, né? No caso aí, se referindo à quantidade, essa palavra bastante, ela ganha o plural. Ela vai ser, você vai poder usar ela como bastantes, né? Com o S no final. E a segunda regra aí é do obrigado e do obrigada, que a gente também já falou, certo? E essa palavrinha, né? Obrigado, ela varia. Ou seja, se é homem, se é masculino, diz obrigado. Se é feminino, se é mulher, que vai falar, se diz obrigada. Porém, como a própria gramática aí fala, hoje em dia está cada vez mais comum o uso apenas do obrigado. Mesmo mulheres usam o obrigado, né? Eu acredito que tem gente que nem sabe dessa regra. Tem mulheres que nem sabem dessa regra, né? Existe essa regra do obrigado e do obrigada. Como eu já perguntei quando a gente estava vendo lá o livro, né? E alguns de vocês responderam que não sabiam. E eu acredito que assim são muitas mulheres. Nem sabem que existe aí essa regra. De que mulher diz obrigada e homem obrigado. Ok? É a concordância com as expressões. Isso. É três. É bom, é necessário, é proibido, é preciso. Conforme a norma curta, apenas há concordância se o sujeito apresentar determinante como artigo. É proibido conversar durante a aula. Adjetivo sem concordância. É proibido a conversa durante a aula. Adjetivo no feminino artigo como determinante. Continua? Pronto. Lê a quatro. Aí depois eu explico. Pode ler. A palavra menos. A palavra menos é um adverbe. Por esse motivo é invariável na norma curta. Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial com menos áreas de influência. Adverbe. Muito bem. Primeira regra aí, número três, né? A palavra proibido e das demais palavras. Preciso, é bom e é necessário. Pessoal, essas palavras sempre vão ficar no plural se elas não vierem acompanhadas aí de um determinante. Depois dela, não tem determinante. Ou seja, não tem a palavrinha, o artigozinho. Ah, elas sempre vão ficar no masculino. Por mais que pareça estranho, né? Ela vai ficar no masculino. É proibido entrada. Vocês veem o cartaz. É proibido entrada. Se tem apenas depois de proibido a palavra entrada, a palavra proibido vai ficar no masculino. Agora, se essa placa, né? Que a gente tá imaginando aí que existe, tem. É proibido a entrada. Aí a palavrinha proibido já vai para o feminino. Vai ficar como? É proibida a entrada. Somente por influência aí desse determinante que é o artigo A. Não tendo esse determinante, não tendo esse artigo A, a palavra vai ficar sempre no masculino, tá certo? Mesmo que a palavra que venha depois dela, depois dessa palavra, seja feminina. Como, por exemplo, é proibido entrada. Mesmo a palavra entrada sendo feminina, né? Uma palavra feminina. A palavra proibido vai ficar no masculino. A não ser, mais uma vez. A não ser que tenha aí o determinantezinho A. Correto? Ok? Agora, vamos falar desse advérbio, né? Que é mix. Gente, muitas pessoas, não sei se alguém aqui usa, tá certo? Mas muita gente usa esse advérbio como se existisse feminino. Porém, uma coisa importante que fique clara. Advérbios não variam, tá certo? Todo advérbio não tem masculino, feminino, plural, singular, não. Ele tem apenas uma forma. Certo? Então, a palavra menos é um advérbio. Se a palavra menos é um advérbio, não existe feminino, não existe menas. Vocês já usaram, ou já viram alguém usar essa palavra? Menas. Ele já viu. Né? Pessoas falaram em menas. Porém... Pois é, muita gente acha que tem essa variável. A expressão aí? Menas. Mas, se vocês já fizeram isso a partir de hoje, né? Cancelem isso na vida de vocês. Não existe menos. Certo? Só existe a palavra menos. Advérbio não varia. Ok? Antes, se usavam muito, muito, muito essa expressão, né? Seja e menas. Nem existe seja e nem existe menas, né? Mas as pessoas usavam, até eu mesmo já usei, né? Essa expressão, porque é uma expressão de internet. Porém, sabendo, tá? Gente, mesmo que a gente use isso na internet, a gente tem que ter consciência que isso não existe na gramática normativa. Então, vocês sejam menas e não usem isso, tá bom? Principalmente nas redações de vocês. Vocês deixem isso aí, né? Eu também. Apenas para o uso nas redes sociais, tá? Então, só existe menos, tá bom, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat quem é que vem depois da Lisa. Letícia L. vai ler. Página 83. Ok. Maria Clara. Maria Clara. Maria Lúcia. É o 5? Isso. A palavra meio. A palavra meio pode ser empregada como adverbo numeral. Como adverbo é invariável e significa um pouco. Como numeral equivale a metade e concorda normalmente com o substantivo com que se relaciona. Ela sempre fica meio triste quando estuda a Primeira Guerra Mundial. A prova de história será ao meio-dia e meia. Muito bem. Lê logo vocês, Maria, por favor. Tá bom. O termo kit concorda apenas em número com o substantivo. Para ficar kit, a Alemanha foi punida com a perda de territórios. Muito bem. Vamos lá. Essa aí do meio, né? Eu já havia falado para vocês também, porque eu já tinha lá no livro. Que não existe meia triste. Ah, hoje eu estou meia triste. Eu estou meia ansiosa. Não existe isso. Tá certo? Meia só aquele, só a vestimento, né? A meia que a gente usa nos pés e a meia da metade ou da hora. Certo? Quando a gente está falando de meio-dia, né? E meia, por causa da hora. Comi meia fatia de pão. Aí existe. Mas não existe meia triste, meia feliz, meia alegre. Não existe isso, certo? Mesmo que seja uma mulher falando, né? Que está meio triste. Ela vai usar a palavra meio. Estou meio triste. Estou meio ansiosa. Certo? Não existe essa meia. Nem existe a mena, nem existe a meia nesse sentido. Certo? Só existe meia aí no caso da quantidade. É, não existe essa meia triste, gente. Certo? Agora, e a palavra kit que não tinha lá, né? Que concorda aí com o adjetivo. Tá certo? Ou um substantivo, no caso. Página 84. Natália. As expressões, nem um, nem outro. Um e outro, um ou outro. A concordância se faz sempre no singular. Nenhum, nem outro, país ganhou com a guerra. Tal e qual. Concorda em gênero e número com a palavra determinada. Tais razões fizeram a Alemanha ser considerada e culpada pela guerra. Quais problemas provocaram a Primeira Guerra Mundial? Com a expressão tal qual ocorre a mesma concordância. Em alguns casos fica bem estranha essa concordância. Mas, de acordo com a gramática normativa, deve ser assim. Veja. A menina é tal quais os irmãos. Os meninos são tais qual a mãe. Os primos gostam de sorvete, tais qual o meu filho. Muito bem. Vamos aí primeiro para nenhum, nem outro, né? A gente já viu essa regra. E a gente viu que quando nós usamos essa expressão, nenhum, nem outro, por exemplo, nenhum, nem outro ganhou o prêmio. Não pode ser. Nenhum, nem outro ganharam o prêmio. Certo? Sempre vai ficar o verbo aí no singular. Nenhum, nem outro ganhou o prêmio. O verbo, quando eu uso essa expressão, nenhum, nem outro, né? Tal qual eu estou falando aqui, né? Nenhum, nem outro. O verbo sempre vai ficar no singular. Tá certo? Por mais que a gente ache que fica no plural. Certo? Não. No singular. Tá bom? Aí tem aí tal e qual. Essa expressão, quando a gente usa, a própria gramática diz aí que a construção fica um pouco estranha, né? Vamos dizer assim, às vezes. Lá nos exemplos tem embaixo. Porém, a expressão tal e qual vai concordar com as palavras determinantes. Vamos lá ver como é que isso acontece. Aí, ó. A menina é tal quais os irmãos. Por que aqui nessa frase a expressão ficou tal quais e não tal qual? Porque a palavra tal, e está concordando com a palavra que tem antes dela, né? Que é menina. Se é no singular, a palavra tal também vai ficar no singular. Mas perceba que no final da frase, a palavra irmãos, o substantivo irmãos, está no plural. Então, a palavra qual vai concordar com a palavra determinante, né? Que é a que vem depois. Por isso que fica tal quais. Isso. Tal. Concorda com a menina, né? Que vem antes. A menina. E quais concorda com a palavra irmãos. Isso mesmo, Sara. Aí, embaixo, já ficou, a expressão ficou, né? Ao contrário da primeira. Na primeira ficou tal quais. Na segunda, já ficou tais qual. Realmente soa, né? É um pouco até estranho a gente falar essas expressões. Mas, segundo a gramática normativa, né? Da nossa língua portuguesa, deve ser feita dessa forma a concordância. Agora, me digam, pessoal, por que que na segunda frase, a expressão não ficou tal qual ou não ficou tal quais? Ficou tais qual. Vocês saberiam me responder? Os meninos são tais qual a mãe. A palavra tais, no plural, ela ficou no plural por quê? Olhem aí para essa oração e me digam, gente. Os meninos são tais qual a mãe. Porque a gente poderia dizer assim, né? Os meninos são tal qual a mãe. Isso. Muito bem, Sara. A palavra tais concorda com a determinante, que é a que vem antes dela. Certo? E a palavra qual concorda com a que vem depois, que é mãe. Como meninos está no plural, a palavra tais fica no plural. Como mãe é singular, a palavra qual fica no singular. Entenderam essa regra? A expressão tal qual? O tal sempre vai concordar com a palavra que vem antes, né? Com o substantivo que vem antes. E a palavra qual com o que vem depois. O que vai determinar se a expressão fica no plural. Ou se uma palavra fica no plural e a outra no singular. São as palavras determinantes. Que vem antes e depois da expressão. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Nessa regra? Vou entender que não, né? Ótimo. Agora, Patrícia? A gente vai ler agora, a 9. É. É a 9, Patrícia. Tá dando pra ouvir? Sim. As palavras próprias, só e mesmo. Concordo com a palavra determinada em gênero e número. As próprias nações vencedoras impuseram a ações da Alemanha. Após a guerra, a Europa não era mais a mesma. Durante o processo de unificação das nações da Europa, a Itália e a Alemanha ficaram sós. Muito bem. No caso dessa regra aí que o Patrícia leu, é uma regra, vamos dizer assim, é uma regra bem simples. Por quê? Porque a palavra que tem aí, próprio, só e mesmo, elas vão concordar com as palavras que concordam com ela na frase. Tá certo com as palavras determinantes. Na primeira frase tem assim, as próprias nações vencedoras impuseram a identizações à Alemanha. Qual é a palavra determinante aí? Nações e as, né? Tem o artigo aí e toda a frase que tá no plural. Não teria sentido a gente dizer as próprias nações, né? Então, é uma regra bem simples, né? Essas palavras vão concordar com as palavras determinantes, né? Com a frase. Certo, pessoal? Então, no caso dessas aí, a gente viu que a palavra menos, por exemplo, não varia. Sempre é menos. Porém, essas palavras aí, elas vão variar. Tá certo? De acordo com a frase, né? De acordo com as palavras determinantes. Ok? Sara. Página 85. A expressão a olhos vistos. Essa expressão é bem comum. Significa claramente, visivelmente, ou visivelmente. Em geral, fica invariável, mas é adequada a concordância de visto com a pessoa ou coisa que se vê. A primeira guerra foi a olhos vistos. Uma grande tragédia mundial. A primeira guerra foi a olhos vista. Uma grande tragédia mundial. Pronto. Essa expressão é como a Sara eleu. É bem comum. Alguém já utilizou essa expressão em alguma fala, em alguma... Não vou dizer nem na fala, né? Na pronúncia. Mas em alguma redação, algum texto escrito. Eu acho que é uma expressão que a gente não usa muito, né? Pronto. Mas vocês viram que ficou aí a olhos vistos e a olhos vista, né? Tanto um quanto o outro estão corretos. Por que que essa olhos vista está correta? Porque essa palavra vista aí está concordando com a palavra, né? Guerra. Certo? Que é feminino. Então, no caso aí, se a gente for usar, né? Algum dia, se a gente quiser incrementar aí nessa redação, vocês... Vocês podem se utilizar aí dessa ferramenta, né? Dessa expressão. Certo? Terminada aí a... A leitura da concordação é nominal, certo? Terminado o capítulo, né? A gente já viu... Já vimos aí várias regras, né? Gramaticais, tanto verbal quanto nominal. Vamos passar para a página 88. Para que a gente possa fazer essa correção, certo? Deixa eu ver aqui. É Suiane. Tudo bem, amor? Tiago. Tiago Jefferson. Pessoal, agora quem é que se disponibiliza aí a ler essa questão da página 88, por favor? Concordância e expressividade. Pronto, pode ler, Sarah. Na novela Rainha da Sucata, da Rede Globo, a atriz Aracy Balabanian viveu a personagem Dona Armênia, uma descendente de armênios. Na trama, a personagem cômica é a mãe superprotetora de três filhos-homens. O humor de Dona Armênia está entre outras coisas, no seu sotaque e na maneira como formula seus enunciados. Construções como Minhas Filhinhas, referindo-se aos filhos, este cobra e eu passa no Aparecida da Norte. São marcas da personagem, que fez muito sucesso no ano de 1990. Na sua opinião, por que as construções exóticas de Dona Armênia não dão um ritmo humorístico à trama? E, para além do humor, qual você acha que foi o propósito do autor da novela ao construir uma personagem que fala errado? E aí, pessoal? Aí vocês podem dizer assim, Ah, tia, mas a gente não, nem, nem, nunca assiste essa novela, né? Nem é do nosso tempo. Mas, por esses exemplos aí, né, que a questão dá para vocês, vocês acham, vamos por partes. A primeira pergunta é por que vocês acham que essa construção, né, essas construções aí exóticas, vamos dizer assim, diferenciadas, dessa personagem dão um tom humorístico à trama, né? Porque é, vocês acham, até tem outros personagens também, que tem, que na própria fala, as novelas sempre fazem isso, colocam algum personagem, né, que fala de uma forma, entre aspas, né, sem preconceito linguístico, de uma forma diferente, de uma forma engraçada, vamos dizer assim. Por que que os autores fazem isso? Por que que essa forma de falar, exatamente, por ser uma fala diferenciada, né, se torna cômico, se torna engraçado? Aí na segunda pergunta tem, e para, além do humor, qual você acha que foi o propósito do autor da novela construir um personagem que fala errado? E aí? O que é que vocês acham? Qual é a intenção do autor, na opinião de vocês, ao construir isso, né? Ao colocar aí nessa trama o personagem que fala de forma errada, entre aspas? Para fazer com que seja algo mais real, né? Vocês já perceberam, eu não estou, eu não estou lembrando qual o nome da personagem e nem a novela. Ou é uma novela ou é uma minissérie da Rede Globo, eu não lembro. Mas eu lembro que há um tempo atrás teve até, eu acho que eu vi na internet, pessoas criticando, porque sempre os personagens que são engraçados ou que falam errado, né, entre aspas, são nordestinos, já prestaram atenção nisso e as pessoas estavam encarando isso como uma forma de preconceito. Naquela novela, uma novela do SBT, né, a novela infantil, que é o Carrossel, eu acho, se eu não me engano, tem uma empregada, né, da escola, eu acho que é faxinei, não sei, é alguma coisa, eu acho que é a empregada da escola. Ela fala tudo de forma muito engraçada. E ela é nordestina, né, então, já perceberam isso, né, a Sarah disse que sim. E isso está bem presente nas novelas. Sempre que eles querem fazer humor, vamos dizer assim, né, colocar alguém aí para falar errado, entre aspas, na maioria das vezes colocam um nordestino. Não é o caso dessa personagem aqui, dessa questão, mas eu lembrei desse fato. que as pessoas estavam criticando na internet, na época, porque sempre, né, usavam os nordestinos para isso. Certo? Aí vamos lá. Bem, pode ler, Sarah. Durante a Primeira Guerra Mundial, os armênios sofreram o que ficou conhecido como genocídio armênio, promovido pelo Império Otomano. Cerca de um milhão e meio de pessoas morreram. Converse com seu professor de história e faça uma pesquisa sobre esse evento marcante. Num debate, divulgue para a turma o resultado de suas buscas. Nesse caso aí, né, é uma pesquisa histórica. Vocês teriam que fazer sobre o que foi esse genocídio, né, que aconteceu nesse país. Certo? Alguém fez essa pesquisa, gente? Eu não posso falar muito sobre isso com vocês, né, porque não está dentro da minha disciplina. E se eu soubesse, eu responderei, mas eu não sei nada acerca desse genocídio aí que aconteceu há anos atrás. Então, se vocês se interessarem, pesquisem, tá certo? Sobre o que foi aí esse genocídio. Certo? Pessoal, agora vocês vão colocar no chat, certo? O número da chamada de vocês, por favor, para que eu possa fazer a frequência, certo? O número da chamada de vocês, por favor, para que eu possa fazer a frequência, certo? Então, se vocês tira a frequência, certo? Tchau pessoal, até a próxima aula Que é amanhã Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau